O meu coração de nada Toma tudo dessa frente Águas finas Com preços que cobram da gente Fica sozinha Você se convida Esse é o que eu não quero E você me passa De uma mancha de fé Toma tudo do meu coração Você me ama Você me ama Eu passo a passo Eu sou a voz De uma mancha de fé Minha mancha de fé Eu sou De uma mancha de fé De uma mancha de fé Se erraram com o resto Eu sei É o que eu não quero Você me ama Eu sou o que eu não quero 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 Eu me agradeço e o meu coração desculpou Aquecei e me desculpou Você me mudou O meu amor Eu me desculpou Eu me desculpou Você me mudou 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 Eu nevi que não é a evolução Oh meu amor Amém. Amém. Amém.